Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Vamos conversar um pouco hoje sobre DDR4, DDR5, Ryzen 5800X3D, 7800X3D Eu acho que todo mundo que está querendo montar uma máquina hoje mid para high-end Está cogitando os processadores, os 5800X3D e os 7800X3D E eu vou comentar aqui hoje sobre um processador que muita gente não está dando muita bola para ele E quando eu fiz a análise dele pela primeira vez, o Ryzen 5700, o 7600X na verdade, desculpa Foi um dos processadores mais bem vistos na minha opinião Um dos melhores processadores que dá para comprar hoje Mas vamos ver os dados, vamos ver testes aqui Vamos ver coisas interessantes para que a gente possa aqui desmistificar um pouquinho Toda essa mística em volta desses processadores e tudo mais Primeiramente eu quero comentar para vocês que se você virar membro aqui do canal Você pode ter acesso aqui a nossa aba assinatura Você pode clicar aqui em assinatura e ver aqui coisas que somente os membros conseguem enxergar Como por exemplo, ontem eu postei aqui um spoiler da bancada que eu estava montando Já montei, já está com os jogos instalados, já está com os testes sendo iniciados Nessa bancada linda e maravilhosa Vale lembrar que todos os hardwares aqui estão sendo comprados pela gente aqui no canal Então a gente não precisa ficar babando ovo de ninguém A gente não precisa ficar empurrando link comissionado A gente não precisa ficar fazendo nada disso Muito em breve teremos links comissionados no nosso site novo Teremos links comissionados da Amazon, da Terabyte, da Pichal, da Kabum, do Mercado Livre E vai ter bastante link comissionado Isso tudo sempre vai ficar bem claro para vocês Mas a minha luta para achar o melhor custo-benefício, o melhor custo por frame Vai ser ainda a minha prioridade Nem quando eu tinha loja eu não indicava Muitas vezes eu falava assim Não, não, compre em outro lugar Muitas vezes eu fazia isso Agora não é o que vai mudar Então olha só Nós temos aqui várias coisas legais na aba assinatura Na aba comunidade Tem algo super interessante também acontecendo Eu coloquei aqui Esse vídeo aqui é para um outro vídeo É para um outro dia Mas olha só galera Isso aqui eu preciso mostrar para vocês Que é a nossa parceira AGVGmon Que está vendendo aqui chaves do Windows Windows 10, Windows 11 e Office Essa aqui é a melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal Eu tenho um vídeo de 5 minutos Acho que aqui no canal Onde eu entrei no site deles Eu criei uma conta Eu comprei a chave do Windows Eu paguei via Pix E eu ativei o Windows Cara, em questão de 5 minutinhos Tu consegue fazer todo o procedimento E deixar o Windows aí na tua casa Ou o Office aí Ativadinho Tudo bonitinho Tudo funcionando Usando o cupom PAPA25 Vocês tem 25% de desconto Aí tá Tá começando cada vez Novas e novas promoções E tudo mais Sempre renovando as promoções E a AGVGmall é a espinha dorsal Hoje do nosso canal Cara Se você não sabe como me apoiar Claro, tem diversas maneiras de apoiar Via LivePix Via Superchat Ativado no membro aqui do canal Mas a melhor maneira de todas elas Disparado É vocês aqui Apoiando a AGVGmall Comprando as chaves deles E utilizando aqui O meu cupomzinho PAPA25 Vale lembrar que lá no meu outro canal Lá no meu outro canal No Papo Libertário Também Eu tenho a parceria com a AGVGmall Lá o cupom é PAPO P-A-P-U E olha só Tem diversos vídeos aqui 86 vídeos já Vale lembrar que todos os meus vídeos de política Vão ser aqui no Papo Libertário O link dele vai estar na descrição Vai estar aqui nos recomendados Ou algo do tipo Tá Então Economia, política e libertarianismo Vai ser nesse canal aqui Tá E não esqueçam de apoiar a AGVGmall Aqui comprando as chaves com eles Vocês não tem noção Como vocês me ajudam fazendo isso Tá Sempre Todos os meus vídeos Nos últimos seis meses Tem o linkzinho deles aqui embaixo PAPA25 Vocês usam esse cupomzinho E vocês vão ganhar 25% de desconto Tá Então Bem bacana Muito obrigado AGVGmall Por patrocinar esse vídeo Transformar aí O nosso laboratório de testes Que tá crescendo Né Não apenas a AGVGmall Mas também nós temos um investidor Agora aqui no canal Mas vamos trocar Uma ideia sobre Diversos assuntos Que eu quero passar aqui pra vocês Galera Que são Sobre DDR4 DDR5 Né E tudo mais Deixa eu mostrar Eu acho que eu vou mostrar Aqui primeiramente Essa print screen Aqui não é print screen Não A gente tá aqui Num vídeo do hardware Unboxer Eles fizeram aqui Há dois meses atrás DDR4 Contra DDR5 Tá Deixa eu mudar Aqui o meu monitor Só um segundinho Agora fica melhor Tá Olha só Então Esse vídeo do hardware Unboxer Eu achei um pouco Eu fiquei meio em dúvida Né Você sabe que O meu canal de hardware Preferido Não é nem o meu É o hardware Unboxer Eles fazem muito teste Eu gosto muito desse canal Tá Se vocês devem estar em todos Os canais de hardware Do YouTube E olhando somente O hardware Unboxer Vocês vão ver Tem muita informação Bacana que os caras Passam aqui Mas tem o meu também De vez em quando Pra vocês olharem um pouquinho Aí tá Mas vamos dar uma olhada aqui Nesse vídeo deles aqui Eu achei um pouco intrigante Os dados que eles revelaram A gente tem aqui O 14900K O 14600K O 12900K E o 12600K Então Alguns processadores De 12ª e 14ª geração Da Intel aqui E eles colocaram aqui As memórias 7200 contra 3200 E assim por diante Vocês conseguem ver tudo Aí na tela E aí cara Nós temos a conclusão De que se você colocar Hoje uma memória DDR5 com 14900K Comparado com 14900K com DDR4 Você vai ter 16% Aqui na média Dos 12 jogos Dos 13 jogos Em Full HD Que eles fizeram os testes E nesse vídeo aqui Olhando apenas Esse resultado aqui A gente consegue chegar A conclusão De que vale muito a pena Você colocar DDR5 Na sua máquina Você tem 16% A mais de desempenho E você não paga 16% a mais Só que Nós temos que entender O seguinte Nós temos que entender Que 16% a mais De valor Nessa configuração Não vai ser 16% nessa configuração Porque nós estamos falando Aqui de um Core i9 De uma 4090 De uma placa mãe top O kit O ecossistema Não vai custar 16% a mais caro Mas vai te dar 16% a mais de desempenho Nesse caso Mas nós vamos ver Outros casos aqui Que eu quero mostrar Para vocês E na verdade O que eu quero dizer Nós nem vamos chegar Na conclusão Meu Deus Esquece DDR4 Esquece DDR5 Ou algo do tipo Mas eu quero ensinar A vocês O meu trabalho É meio que educar A galera do hardware Para a galera Começar a pensar DDR4 Ou 5 Esse professor Aquele Como que a gente Chega nessa conclusão Eu acho que Esse é O caso fundamental Aqui do meu trabalho Dentro do YouTube E eu vou mostrar Aqui alguns resultados Para vocês A gente vai Um bate papo Bem bacana Esse vídeo Vai ser mais de 20 minutos Tem gente que não gosta De vídeos longos Tem gente que adora Vídeos longos Deixa o comentário Aqui embaixo Você gosta de vídeos André Tenta resumir em 10 minutos Tenta fazer menos Tem gente que fala Que eu falo demais Mas cara Eu preciso tentar Dar a minha opinião Eu preciso Tentar agregar Mais ao conteúdo Dando a minha opinião Dando a minha experiência Também aqui Não apenas Sendo dono Ex dono De loja de informática Mas também Conversando com a galera Aqui conversando Com a comunidade Então olha só A gente tem aqui Alguns testes Que eu fiz Esses testes aqui Deixa eu pegar Os testes antigos Esses testes aqui São mais antigos Deixa eu ver Se eu consigo Então a gente tem Alguns testes aqui Onde eu testei 12ª geração da Intel O Core i3 Core i5 E também O Core i7 E vocês podem ver Esse teste foi feito em 2022 Logo que lançou DDR5 A memória O kit de memória DDR5 Que eu comprei aqui Para fazer esse teste Eu paguei mais de R$2.500 Na época eu falei Os preços Mostrei lá o modelo E tudo mais Era DDR5 4800 Se eu não me engano Que é o que é recomendado Para um 12ª geração da Intel Eu já estou Fazendo os testes Agora atuais Com DDR5 Com DDR4 Cara Está ficando bem bacana Vocês vão ver Nós vamos criar Uma parada Bem legal Aqui no Youtube Um banco de dados Bem legal Que vocês vão poder ter acesso Mas isso é um assunto Para outro vídeo Então olha só Lá em 2022 Nós tínhamos aqui DDR4 Com DDR5 E cara São 1 ou 2 frames De diferença 1 ou 2% De diferença Não existia como a gente Validar a compra De memória DDR5 Quando ela lançou A memória não valia a pena As placas mães Para DDR5 Não valiam a pena Eram muito caras Cara 2022 Foi um momento Bem estranho Para o mercado de hardware Onde o pessoal Que queria montar máquinas Os early adopters Aqueles caras Que sempre adotam As tecnologias antes Esses caras sofreram Esse cara fui eu Foi sempre uma coisa Que eu sempre falei Para vocês Que eu gosto de gastar O meu dinheiro Para que vocês não Tenham que gastar O de vocês Então deixa um like Ou vira membro do canal Ou compra chaves Da GVGmon Que me ajuda bastante A manter esse nosso trabalho 100% independente Sem ter que ficar Babando ovo de ninguém Então olha só 2022 O cenário era bem diferente Agora 2024 As memórias DDR5 Elas já baixaram Galera A diferença delas Já caiu Mais de 50% Do que eram Lá atrás Então a diferença Era bem absurda Aqui nas memórias DDR4 Se a gente pegar Até essas memórias Aqui que o Hardware Unboxer Está colocando Eu até peguei os links Se não me engano Na Terabyte E esse kit de memória Aqui 32GB 13600 Conta 32GB 7200 São mil reais De diferença Na verdade 950 reais De diferença Então a placa-mã É um pouquinho mais cara E a memória Também 950 reais De diferença Para ganhar 16% de desempenho Em Full HD Não sei não Porque ninguém vai comprar Uma 4090 para jogar Em Full HD E em Quad HD A porcentagem Vai ser menos O resultado Vai ser menor E também Em 4K Vai ser menor ainda Isso foi uma coisa Que eu achei Nesse vídeo Do Hardware Unboxer Deixa eu deixar A tela cheia de novo Nesse vídeo Do Hardware Unboxer Eu achei Que ficou um pouco esquisito Porque Eles geralmente Fazem mais resoluções Esse vídeo Ia ser perfeito Se ele tivesse colocado Em Quad HD 4K E tudo mais Mas ok Vamos continuar Olhando aqui Então lá em 2022 Lá em 2022 Cara Não valia a pena Não tinha como A gente Recomendar O uso de DDR5 Porque cara Não fazia sentido Não fazia sentido Na verdade nenhum A gente tem aqui Alguns testes mais novos Onde eu quero comentar Para vocês Algumas outras coisas Eu tenho aqui Um teste também Com a 4090 Onde eu testei Aqui em diversos Deixa eu tirar aqui Deixa eu botar aqui Botar em todos os jogos Para a gente ver A média Na verdade a gente pode Ver a média aqui A gente pode ver A média aqui Com a 4090 Em Full HD Olha o 5800X 3D Contra o 7600X Isso aqui é uma coisa É uma regra É mais ou menos Que uma regra Para vocês Vocês podem levar Isso para a casa De vocês Para a mente De vocês Tudo que vocês Verem sobre o 5800X 3D Vocês podem pegar O 7600X Que é o professor Mais novo DDR5 Da AMD Socket M5 E tal Placa Mãe Diferente Vocês podem pegar Tudo que vocês Verem do 5800X 3D Ele vai ter um desempenho Muito parecido com o 7600X É praticamente o mesmo Processador Em desempenho bruto É praticamente o mesmo Processador Apesar de que tem jogos Onde o 5800X 3D A tecnologia X3D Da AMD Funciona muito bem Em alguns jogos Mas não funciona tão bem Em outros jogos Então A gente poderia Muito fácil manipular Muito fácil manipular Os dados na internet A gente pode pegar 2, 3 jogos Onde a tecnologia X3D Da AMD Brilha Colocar eles Contra o outro processador Por exemplo Sei lá Vamos pegar aqui Por exemplo O Doom Eternal O Doom Eternal A gente tem Deixa eu puxar um pouquinho Mais pro lado aqui Talvez pra vocês verem Aqui ó O Doom Eternal O Doom Eternal Numa 4090 A gente tem aqui O 7600X Destruindo o 5800X 3D Seria muito fácil Eu colocar as capturas De tela lado a lado Aqui e falar assim Nossa olha só O God of War Doom Eternal Na verdade O Doom Eternal O 7600X Arregaça Arrebenta Esqueça O 5800X 3D Porque ele é um lixo Seria muito fácil Fazer isso Fazer uma thumb Disso E talvez eu até faça Uma thumb Exatamente assim Pra fazer clickbait Pra vocês clicarem No meu vídeo Então seria muito fácil A gente pegar e fazer isso Só que o que nós temos Que fazer Nós como reviewers A minha responsabilidade Como reviewer É pegar uma série de jogos Jogos otimizados Pra Intel Jogos otimizados Pra AMD Jogos que brilham mais Com a tecnologia X3D Jogos que dão mais frames Com mais clock Ou com menos clock Ou com mais núcleos A gente precisa fazer um mix Precisa ter um contrabalanceamento Porque assim como eu pego O Doom Eternal E mostro pra vocês Que o 7600X É o melhor processador Então compre o 7600X A gente poderia pegar Daqui a pouco O God of War E o God of War É o exato oposto No God of War A tecnologia X3D Funciona melhor Do que O poder bruto Do um Ryzen 7600X Se eu não me engano A gente pode pegar Acho que é o Forza Também não Forza não Mas tem alguns outros jogos Tem alguns outros jogos Onde as tecnologias Nem fizeram diferença nenhuma O poder bruto Apenas de processamento Então tipo assim Galera Seria muito fácil Seria muito fácil A gente manipular esses dados Aqui ó A minha média Em todos os meus jogos Que eu fiz Ficou praticamente Ficou a mesma Ficou ali 3, 4 frames De diferença Do 5800X 3D Para um 7600X Vamos dar uma olhada Isso aqui na verdade Isso aqui na verdade A gente poderia Fazer da seguinte forma Acho que a gente poderia Mostrar da seguinte forma Uma 40 Ninguém vai comprar Uma 40 a 90 Para jogar em Full HD A gente poderia ver Aqui a diferença agora Em Quad HD A diferença em Quad HD Entre esses dois processadores Ainda continua a mesma Diminuiu bastante A diferença do 7800X 3D Muitas pessoas que falam André Quero comprar um 7800X 3D Eu falo Cara Tu já pensou no 7600X Tu já pensou no 7700 Já pensou no outro Que tu vai economizar Daqui a pouco Mil reais Ou dois mil reais E vai ter o mesmo desempenho Vamos ver aqui Com a 40 a 90 Em 4K 40 a 90 em 4K Olha só Um 7600X Comparado com o 7800X 3D Galera A gente está falando De seis frames Na média São seis frames Cara E qual que é a diferença De um 7600X Para um 7800X 3D Dois mil reais São dois mil reais Por seis frames Na média Esses dois mil reais Cara Tu pode Comprar um SSD melhor Pode comprar mais memória Um gabinete mais bonito Ou simplesmente Economizar dinheiro Se vocês quiserem Guias de builds O nosso site novo O papahardware.com Ele vai ter Guias de builds Ele vai ter as builds Mais votadas As builds Mais bem avaliadas Vai ter muita coisa Que a comunidade Vai montando Com o passar do tempo Por enquanto ainda não tem Mas se vocês quiserem Eu posso fazer alguns guias de build Deixa a ideia aqui embaixo De André Guias de build Para 4K60 Guias de build Para Full HD 144 Não sei Comentem aqui embaixo Então O que eu quero comentar Para vocês É Muitas pessoas Estão focadas No 5800X 3D Ou no 7800X 3D E claro A gente precisa fazer Uma combinação melhor Entre qual placa de dire Vai ser utilizada Qual resolução Vai ser utilizada Porque isso muda muito Galera Muda completa Um computador Para Full HD 144 E para Quad HD 144 Muda completamente Pode duplicar Triplicar o valor Assim como um 4K144 Ou um 4K60 Cara São muitas variáveis Isso que é legal Eu nunca Eu nunca vou morrer de tédio Sempre vou ter Alguma explicação Para dar para vocês Aí Então Eu quero Deixa eu ver Acho que eu vou mostrar para vocês Os valores Dessas builds Que eu fiz aqui Super rápido Eu acho que Eu botei aqui Eu peguei Os valores Que estão hoje Eu sei Muitos de vocês Vão me criticar Porque o valor Do 5800X3D Não é 3 mil reais André Eu paguei 1.800 reais Dele na Black Friday Eu comprei ele Por um valor X Galera Esse é o valor Que eu peguei hoje Eu gostaria Que o valor diminuísse Ou que tivesse Outros valores Tem lojas Que estão vendendo A 3.700 3.800 Mas eu achei Por 2.998 Se não me engano E tudo mais O que eu queria Mostrar aqui para vocês Olha só o kit Com o 5800X3D Cerca hoje Eu estou botando aqui Somente o processador A placa-mãe E a memória Que são as coisas Que vão variar De um kit para o outro Os outros itens Vão ser exatamente o mesmo Um 5800X3D Cerca de 3.000 reais Uma X570 Cerca de 1.100 32 GB de memória 3.200 600 reais Se a gente pegar O 7600X Que é um preço Que eu cansei Já de recomendar No nosso Discord Olha só O preço do processador Já está bem mais agradável 1.700 reais É caro ainda para o Brasil Claro que é caro Não é mais que o salário mínimo E tudo mais Mas uma X670E 1.500 pila A placa-mãe é um pouquinho mais cara O processador compensa Por ser 1.200 reais Mais barato E 32 GB 6.000 1.000 reais Eu não sei se vocês lembram A memória DDR5 Ela chegou Eu paguei 2.500 Um kit de 2x16 4.800 Se eu não me engano A velocidade Eu fui um daqueles Early adopters Idiotas Como eu mostrei Para vocês Aquele kit Eu comprei com o meu dinheiro Não ganhei Não recebi Não fiz nada disso E a gente está fazendo isso Agora aqui no nosso canal Também Então olha só Então se a gente for analisar Um kit Nesse exato momento Que novamente André André Mas eu comprei mais barato Beleza Não tem como a gente voltar no tempo Para comprar o 5800X3Z Por mais barato Vamos torcer por uma promoção Black Friday Ou sair de linha Não sei cara Eu realmente não sei Mas se o preço dele mudar Basta vocês Fazerem uma regra de 3 E atualizarem esse valor Então olha só A gente tem Uma memória um pouquinho mais cara Cerca de 40% mais cara aqui A gente tem uma placa-mãe Que é um pouquinho mais cara também O processador Que é um pouco mais barato Do kit 7600X Contra o 5800X3Z O que eu quero alertar a vocês É que se a gente botar Para pegar aqui Se a gente pegar aqui Os testes Aqui em Full HD Se a gente pegar aqui Vamos pegar rapidamente Uma 4070Ti Uma 4070Ti Entre o 7600X E o 5800X3Z Empate técnico Vale a pena você economizar Daqui a pouco 500 reais E partir já para DDR5 Partir para o Ryzen 7600X Me parece que É um bom negócio Exatamente o mesmo desempenho Gastando 500 reais Mais barato Se a gente pegar 4070Ti E botar ela em Quad HD Vamos ver Se vai ter diferença Se vai continuar tendo diferença Ainda desses processadores Quad HD A gente tem aqui 5, 6 frames Aqui a mais Para o 5800X3D Em 4K A gente tem aqui O 5800X3D Com sei lá Meio frame A mais aqui Um frame a mais De diferença Aqui numa 4070Ti A gente pode pegar Outras placas Posso Mas aí vocês vão ter Que comentar aqui embaixo Quais as placas Que vocês querem ver Porque senão a gente Vai ficar aqui olhando Meio que para sempre O nosso banco de dados Aqui E não é a intenção Desse vídeo O que eu quero alertar A vocês É que TDR4 para TDR5 Vale a pena? Cara Vai variar De acordo com O desempenho Que você vai colocar Eu acho que uma máquina Mid para High Uma placa Se tu vai botar A partir de uma 4070 Uma 4070 para cima Irmão Já pensa em TDR5 Já pensa em Botar um kit ali Mais Pensando no endgame Pensando no high end No futuro Porque galera O que vocês tem que entender É que esses processadores Que vocês vão comprar agora Vocês vão Vocês provavelmente Vão trocar Duas Três vezes De placa de vídeo E vão manter Os mesmos processadores Não sei não Entre um 5800X3D E um 7600X Para um futuro Para daqui 3, 4 anos Talvez o poder bruto De um 7600X Compense As tecnologias X3D Da AMD Talvez não É meio que uma aposta Mas galera O que vocês tem que ficar É que O que vocês tem que pensar É que entre um 5800X3D Ou um 7600X Cara Vocês vão ter processador Para muitos anos Vocês vão ter processador Para 4, 5 anos Super tranquilo Até porque tem gente Montando processadores Computadores hoje Com 12ª de Intel Tem gente montando Computadores hoje Computadores mais de entrada Com Zion do AliExpress Cara Processador Costuma ser uma compra Que você vai comprar E vai diluir Esse custo Durante 3, 4, 5 anos Eu mesmo Agora como eu estou pegando Todas as minhas bancadas Para deixar elas Para fazer teste Esse computador Que eu estou usando hoje O 7800X3D Talvez esse seja Um dos últimos vídeos Que eu grave nele Porque eu vou Reativar A minha bancada Do Core i9 7980XE Meu processador De 18 núcleos E 36 threads Porque eu vou Ter que fazer sacrifício De botar o 7800X3D Deixar ele Apenas como uma bancada Para teste E não utilizar ele mais No meu dia a dia Não sei Eu espero que esse bate-papo Tenha daqui a pouco Agregado algo A vocês aí de casa Eu espero que esse bate-papo Tenha Pego ali Mostrado para vocês Que DDR4 e DDR5 Hoje A diferença delas Ainda é grande Dependendo dos testes Que tu for olhar na internet Novamente Muito fácil de manipular Esses testes Se eu for patrocinado Por alguém Que para fazer teste Mostrando que DDR5 Vale muito a pena Eu pego 3, 4 jogos Onde o DDR5 Dá muito mais frames E coloco na tela Cara Atentem-se É a dica que eu sempre dou Para vocês Não olhem apenas Os meus vídeos Olhem os meus vídeos Anotam qual foi a conclusão Olha mais vídeos De 1, 2, 3, 4, 5 reviewers Anotam qual foi a conclusão deles Essa aqui DDR5 vale a pena Não vale Aqui se vale Aqui o cara mostrou A captura de tela Se você quer ver a captura de tela Comenta aí embaixo E aí você tira A sua própria conclusão Depois disso Tudo Eu particularmente Estar montando um PC Hoje Para mid Para high Cogitar talvez Colocar DDR5 Talvez não seria Uma má ideia Está com o orçamento Meio apertado Quer comprar ali Um processador ainda Muito bom Que vai levar Essas placas Em Quad HD E 4K Cara É meio que Não tem tanta conclusão Eu só queria Meio que Mostrar essas linhas De raciocínio Para vocês aí de casa Para que vocês Mesmos cheguem Às suas conclusões Aí tá Deixa um comentário Que é extremamente importante Aí cara Apoie o canal Comprando chaves Na GVGmon Virando membro Aqui ou virando membro Via LivePix Um grande abraço A todos vocês Eu vou indo nessa Se faltou alguma informação Deixa um comentário aqui Valeu e até mais Valeu e até mais